Olá pessoal, nós vamos começar com este nosso mini curso e nesse nosso mini curso com duas aulas nós vamos falar então, ou vamos falar sobre a introdução à cartografia, cujo tema focado será os métodos de representação cartográfica. É importante aqui passar a informação do que é exatamente a cartografia, pois todo aquele que vai utilizar um software que se utiliza agora das áreas de sistema de informação geográfica para produzir um mapa ou criar uma base de dados espacial deve então ter estas noções básicas que serão aqui passadas de formas que possa representar espacialmente de forma correta, técnica e científica aquilo que pretende. Portanto, conforme nós vemos, a cartografia é a ciência que estuda a representação da Terra em mapas. A ideia é fazermos a representação da Terra em mapas. Mapas são realmente representações simplificadas e simbólicas da superfície terrestre. Isso é o que um cartógrafo geralmente representa. É representar aquilo que temos à volta do mundo, um elemento qualquer, um acontecimento natural em formato de mapa, para poder então passar informação sobre os determinados acontecimentos naturais e não só. A função dos mapas é provér a visualização de dados espaciais. Nós quando estamos a falar em dados espaciais é tudo aquilo que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos. Tudo está espacialmente distribuído. Onde eu estou, tem uma localização. Onde está um outro objeto, um quadro, por exemplo, à minha frente, está numa localização. Então, os elementos estão distribuídos espacialmente. Então, por isso é que aqui a definição diz que a função dos mapas é provér a visualização de dados espaciais e a sua confecção é praticada desde os tempos pré-históricos. Ou melhor, muitos costumam atualmente ouvir sobre a cartografia e agora há mais órgãos a difundirem sobre os seus usos. Nós vimos, por exemplo, no caso da Covid, onde começou-se a se trazer muitas representações cartográficas, mas esta ciência é já desde os tempos pré-históricos. Observem que antes mesmo da invenção da escrita, a cartografia já existia, porque era necessário, então, se transmitir alguma informação, e muitas dessas informações sobre localização de determinados eventos, muitas das vezes eram representados em objetos. Nós podemos aqui mencionar aquilo que nós chamamos de pintura rupestre, podemos aqui classificá-los como uma representação cartográfica, pois, se está a se representar numa parede, por exemplo, o movimento dos bois ou de uma determinada manada, vamos assim dizer, então, essa representação é uma representação cartográfica, pois, utiliza símbolos para a sua representação. Com isso, dispomos de mapas em placas de argila, que são as representações mais antigas, suméricas, e papiros nos tempos egípcios. Isso implica dizer que é importante também aqui defender que a cartografia é uma ciência que, mesmo antigamente, os egípcios já utilizavam a cartografia para poder, então, fazerem representações. Há uma ciência que é similar à cartografia, que é a topografia, cujo objetivo é fazer medições em um determinado espaço e depois representá-lo, também é uma ciência que vem desde os tempos egípcios. Muitas marcações que eram feitas desde a foz dos rios Nilos para poder, então, demarcar os terrenos agrícolas em determinadas situações ou eventos, quando há, por exemplo, enchentes, às vezes, as demarcações desapareciam e têm que fazer novamente essas marcações. Então, isso é a topografia que se exercia exatamente naquele tempo, pois não utilizavam equipamentos que são utilizados hoje, como os receptores GPS, estação totais, e utilizavam cordas, por exemplo, para marcar terrenos de 20 por 20. Um exemplo, se 20 por 20 é um quadrado, então, uma corda com a dimensão da largura e comprimento igual será exatamente um quadrado. E Aristóteles e Parco produziram também mapas, já naquela era, com representação de latitudes e longitudes. Pitolomeu representou a Terra dentro de um círculo. Então, já há aqui um exercício antigo da própria cartografia, só para referenciar aqui que ela não é uma ciência atual. Agora, para nós podermos fazer a representação cartográfica, é necessário, então, falarmos ou entendermos os sistemas de coordenadas. Atualmente, para podermos representar, é necessário sistema de coordenadas. Conforme nós vimos aqui anteriormente, aqui diz que, desculpem, Aristóteles e Parco produziram mapas já com latitudes e longitudes. Então, nós, quando estamos a falar em sistemas de coordenadas, é um conjunto de elementos que vão possibilitar a determinação de um ponto no mapa. Por exemplo, atualmente, quase todos têm um smartphone, tem aquilo que nós chamamos de GPS, vai em um ponto qualquer, abre o GPS e consegue saber a sua localização, inclusive, lhe é dado as coordenadas daquele mesmo ponto. Agora, é importante aqui também, como estamos a procurar trazer aqui esclarecimentos muito mais técnicos, é o que nós chamamos de GPS no telefone, não é exatamente GPS, mas é um receptor. O que nós temos é um receptor e não o GPS. Ou melhor, o nosso receptor, que é o telefone, para quem trabalha em áreas mais técnicas, que se exige mais precisão, não usa o telefone, usa outro dispositivo ou usa o telefone com alguns rádios, que possibilita, então, entregar essas coordenadas com maior precisão, né? É receptor GPS. Ou melhor dizendo, o que nós temos, o nosso telefone é um receptor que atualmente não é simplesmente GPS. É um receptor que recebe, então, sistemas de coordenadas diversos, porque o GPS, ele só ficou com esse nome de GPS, por causa do primeiro sistema de posicionamento por satélite, que é o GPS, que é um sistema americano, ok? Então, é como a história do corpo pepsodente, aqui em Angola, né? Muitos chamam de pepsodente a pasta de dente, mas o nome certo é pasta de dente. Só chamam de pepsodente porque as primeiras pastas de dente, ou as pastas de dente que tinham mais nome no mercado na altura, era o pepsodente, então as pessoas se acostumaram ao pepsodente, pepsodente, e mesmo eu, até hoje, né, peço o pepsodente para poder, então, escovar os dentes, mas é exatamente pasta de dente. É a mesma história aqui com os sistemas de posicionamento por satélite, ok? Nós usamos o nosso receptor, que é o telefone, é um outro dispositivo, mas atualmente, né, nós não recebemos só dados do GPS, né? Por exemplo, a Rússia tem o seu sistema de posicionamento também, que é o GLONASS, né? A China tem o BEIDO, né? E se vocês, para quem pegar o telefone e ir nas definições, vamos supor que instalem um aplicativo aí no telefone, que é o GPS Data, o GPS Status, ok? E se irem agora nas definições dos receptores, vão notar que não aparece só o GPS, mas em alguns anos atrás aparecia só o GPS, porque será o mais difundido, utilizado e disponibilizado para o público. Agora, quando vão nessas definições, por exemplo, para quem instalar o GPS Data e nos receptores, né, vai notar que vai aparecer GLONASS, vai aparecer BEIDO, ok? E outros sistemas de posicionamento por satélite, ok? Agora, para representar a superfície da Terra, é necessário estabelecer um sistema. Um ponto representado no mapa corresponde a um homólogo na superfície terrestre. Ou melhor, geralmente, quando nós temos um mapa, né, nós vamos ver aqui alguns mapas daqui a pouco, ou se já estás com um mapa aí. Aqui, aquilo que está representado no mapa vai representar esse objeto na superfície terrestre. Isso é o que o cartógrafo procura fazer, representar os elementos na superfície terrestre sobre um mapa. Isto faz-se através de sistemas de coordenadas. Por exemplo, nós temos aqui um, vamos analisar aqui só dois sistemas. Por exemplo, sistema de coordenadas geográficas, que atualmente é o mais antigo e utilizado, né, nele, cada ponto da superfície terrestre é localizado na interseção do meridiano, né, de um meridiano, nós dissemos que meridiano são essas linhas aqui, que estão aqui na vertical, né, e de um paralelo, ou melhor, um ponto aqui, né, passa aqui o paralelo e passa o meridiano, a interseção vai me dar, então, a latitude e a longitude deste mesmo ponto. Portanto, quando nós falamos em coordenadas geográficas, falamos em coordenadas, né, para o caso do sistema de coordenadas geográficas, a latitude e a longitude, então, é essa interseção, né, entre o meridiano e o paralelo, naquele ponto é a coordenada do respectivo ponto, ok? Então, é importante também passar aqui a informação que o paralelo, né, ou a latitude, vamos assim dizer, vai ser uma medida que sai de 0 a 90 graus a norte e de 0 a 90 graus a sul. Já a longitude vai ser a determinação desse ponto de 0 a 180 graus a este, ou de 0 a menos 180 graus a oeste. Além do sistema de coordenadas geográficas, há um sistema também muito utilizado, que é o sistema de coordenadas planas ou cartesianas. Mas isso, inclusive, na escola, aprendemos a representar o eixo dos y e o eixo dos x, né, aqui neste ponto, nós temos a coordenada x deste ponto, e aqui, à esquerda, bem na interseção, ok? Nós temos, então, a coordenada y deste mesmo ponto. Portanto, nós representamos um objeto nesse sistema de coordenadas planas ou retangulares, né, como sendo valores de x ou de y, e depois vai depender da sua posição. Se estiver aqui neste lado, nós sabemos que o x será negativo e o y, continuar sendo em cima, será, então, positivo, dependendo muito do quadrante. E aqui, a definição diz que o sistema de coordenadas planas, também conhecido por sistema de coordenadas cartesianas, ela baseia-se na escolha de dois eixos perpendiculares, né? Esses eixos estão de forma perpendiculares, né? Cuja interseção é denominada de origem, esta interseção aqui que nós vemos, né? Que é estabelecida como base para a localização de qualquer ponto no plano. Se eu vir aqui e dizer que tem um ponto aqui, ele vai ter as suas coordenadas x e também vai ter as suas coordenadas y. Então, de recordar que quando falamos em coordenadas geográficas, nós falamos em latitude e longitude, e quando nós falamos em coordenadas planas ou cartesianas, nós falamos de x e y, ok? Ou norte e este. Qual é exatamente a importância da cartografia? Conforme vimos e já falei anteriormente, nós conseguimos ver muito a importância da cartografia no período da Covid, onde nós conseguíamos, através de mapas que eram apresentados nos programas de televisão, saber as ocorrências desta mesma doença, né? Como a doença, então, ia se propagando, né? Através de mapas que iam nos representando, né? Através de algumas representações cartográficas, que era através de cores, que nós vamos ver mais lá para frente, né? Os países com maior casos de Covid-19, com menor casos e assim sucessivamente. A cartografia é fundamental para entender o mundo à nossa volta, ok? É exatamente fundamental. Mapas são representações gráficas que nos ajudam a visualizar informações espaciais, conforme nós já estamos a conseguir ver aqui. Agora, conforme nós já estamos a conseguir ver aqui. Portanto, nós vamos parar, por enquanto, dar um intervalo sobre esse nosso tema, que é exatamente a cartografia, né? Introdução à cartografia, métodos de representação cartográfica. Então, cartográfica. Vamos parar por aqui e até a próxima aula.